o vídeo de hoje é sobre azulejos na parede pois é gente compra azulejo tão bonito e paga todo esse trabalho mão de obra o dinheiro jogado no ralo o caso da mão de obra do pedreiro a gente acaba pagando um serviço de porco estou fazendo um vídeo aqui mostrando pra vocês que nem esse da da imagem especial né de jesus da maria cada azulejo desse custa 40 reais e olha o que que tá acontecendo aqui o pedreiro não colocou a massa direito pouca massa tá soltando tudo olha o serviço de porco aqui meu deus ó dá pra sentir né tá tudo frouxo uma coisa triste mesmo aí hoje eu contratei outro pedreiro vai retirar tudo e vai colocar outro azulejo e vai tentar salvar essas esses dois azulejo né da das imagens de santos porque custa caro né e vamos ver se dá para salvar é um vídeo aqui de especial sobre serviço de porco de pedreiro e aí dinheiro todo jogado no ralo a gente passa raiva né depende do trabalho do pedreiro quantos pedreiros que fala que é pedreiro né e faz esse serviço de porco é muito chateado então esse é o antes né antes de retirar todo o azulejo e depois eu vou mostrar como ficou depois ok e metade para baixo o azulejo caiu tudo sozinho é faltou massa esse serviço de porco o que você fazia de porco e aí e aí a e aí 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 Gostou? Então deixe seu like Se inscreva no canal, ative o sininho Para ser notificado e comente abaixo Até o próximo vídeo E aí E aí